O tempo já não manda mais em mim O tempo não importa O tempo já não manda mais em mim Não deixes descoces das palavras As fotos finais que esperavam Não deixes mais, não deixes demais Esta é uma e poucos demais Poucos demais O tempo já não manda mais em mim Posso me quebrar, posso libertar, mas eu nunca vou, já me revistar Posso freqüitar, posso freqüitar, mas eu nunca vou, já me revistar Posso libertar, um milhão do par, eu devo levantar É todos, todos! Tu tens a força! Tu tens a força! Tu tens a força! Tu tens a força! Fica aqui a tarde inteira, vou falar-te de luxúria Fica aqui a noite inteira, vou contar-te da penúria De viver a vida inteira, a conter a minha fúria Não, não amas mais o céu que pisam Não, não amas mais o... Não, não amas mais o céu que pisam Não, não amas mais o... Quando já não há mais nada para dizer Não digas nada! Quando andar não larga a porta ao que fazer Mudou de morada! Quando já não sabes mais como esconder Mas, mas, mas... Quando o tempo nunca chega e se é prazer Que nunca é nada! Nada! Nada vai cessar o meu amor Nada! Tudo! Tudo! Vidas ao brigação, assumo-se em comissão Luta em motivação, hoje é dia de gestão Contra a desgraça há que ser irónico Viver é grande, ser escatológico Trabalha burro, proteu, agiota Parabéns da sobrevivência, o que só tem a parede Hoje é dia de paz, mas é isso que eu vejo O presente é do gráfico, é cinto, é chupato Não é mais que eu te puxer tô GATTERÕU 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 Aplausos Aplausos Adeus, meu twist, até a próxima!